Neste vídeo, uma breve biografia do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente das Assembleias de Deus, Ministério do Belém, São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Nascimento, filiação, irmãos, avós, paternos e maternos, conversão, batismos, casamentos, chegada em São Paulo, filhos, escolaridade, profissão, consagrações ministeriais, trajetória ministerial, nova sede do Ministério, CGADB e publicação. José Wellington nasceu no dia 14 de outubro de 1934, na cidade de São Luís do Curu, no estado do Ceará. Filho de Lauro Martins Costa e Sara Bezerra da Costa. Teve nove irmãos, Newton, Luís, Silas, Maria Mirtes, Maria Reit, Maria Denise, Maria Simone, Ruth Maria e Sara Bezerra. Luís Bezerra, em memória, liderou a Assembleia de Deus em Bela Vista, Fortaleza, Ceará, por 30 anos. Avós, paternos, José Costa e Maria Costa. Avós, maternos, Raimundo, Napoleão Bezerra e Brasilina, Napoleão Bezerra. Em 1942, com apenas sete anos de idade, se converteu juntamente com a sua família, que era católica. Foi batizado no dia sete de setembro de 1946, pelo pastor João Batista da Silva. O seu batismo com o Espírito Santo se deu no ano de 1954. No dia 14 de janeiro de 1953, casou-se com Wanda Freire, falecida no dia 5 de 6 de 2019. Foi em São Paulo no ano de 1954 e se acomodou no bairro do Belenzinho. O José Wellington tem seis filhos. Apo Governo não foi tratada. É Star S dessas cor, mas credo em todos os outros... Apo Governo é a busca do atenção... Apo podermos c José Wellington Costa Júnior, Paulo Roberto Freire da Costa, Marta Maria Freire da Costa, Samuel Freire da Costa, Joel Freire da Costa e Ruth Freire da Costa. Grupo Escolar José de Alencar, Ginasial Colégio Liceu do Ceará, Científico Superior, Direito, Teologia e Sociologia. Feirante e proprietário de lojas de utilidades domésticas, professor de homilética na Escola Cícero Canuto de Lima. Consagrações Ministeriais Presbítero aos 23 anos no dia 5 de janeiro de 1958 Credencial de Evangelista autorizado em novembro de 1958 Pastorado, dia 6 de novembro de 1962 Trajetória Ministerial Em 1947, já era cooperador na área evangelística da igreja 1955, dirigente da Congregação de Vila Espanhola 1956, dirigente da Congregação do Imerim 1957, dirigente da Congregação de Vila Espanhola 1959, pastor setorial da Casa Verde Fez da Congregação de Vila Espanhola a sede setorial 1962, entregou o setor para voltar ao Ceará Após receber convite de seu irmão Luiz Bezerra Que estava disputando a sucessão da Assembleia de Deus Ceará Com o pastor Emiliano Costa Em 1962, desistiu de voltar ao Ceará E recebeu convite de dirigir uma congregação A de Indianópolis Em 1963, tornou-se secretário do Ministério do Belém Entre os anos de 1967 e 1968 Foi pastor do setor de Barueri Em 1970, pastoreou o setor de Indianópolis Em setembro de 1973, tornou-se vice-presidente das Assembleias de Deus Ministério do Belém O novo templo sede está localizado na Radial Leste Onde está em fase final de acabamento E tem capacidade para 8 mil pessoas sentadas Ocupou diversos cargos nas convenções gerais Foi conselheiro da CPAD por várias ocasiões E eleito presidente da CGADB no Brasil em 1990 Foi reeleito em outras vezes por quase 30 anos No ano de 2017, na Assembleia Geral Ordinária da CGADB em São Paulo O seu filho, o pastor José Wellington Júnior Foi eleito novo presidente da CGADB E ele foi eleito para presidente do Conselho Administrativo da CPAD Tem um livro publicado onde escreveu um relato de sua vida e trabalho ministerial Em como ter um ministério bem-sucedido E o livro foi editado pela CPAD No próximo vídeo Como se deu a transição da presidência do Ministério do Belém De Cícero Caduto de Lima Para José Wellington Bezerra da Costa Não percam Não percam Qual é a transição da análise do большое?